Para comemorar o dia do Jipeiro, a concessionária Fiori fez um café da manhã reunindo clubes e amantes das trilhas. O Bahia Motor foi lá pra ver. É isso aí, Daiane. Nesse dia de comemoração do Jipeiro, estamos aqui com Afrânio, Miguel e Joilson. Mas, na verdade, eles não são chamados por assim. Como é seu apelido? Pepa. Urubu. Boca. Jipeiro não é conhecido pelo nome, é conhecido pelo apelido. E aí, me contem, como é que está aqui, as expectativas para o evento? Excelente, muito bem organizado, estamos sendo muito bem recebidos aqui. E esperamos que mais eventos, como eles, aconteçam, né? Para a gente reunir mais ainda os Jipeiros aqui de Salvador. Ser Jipeiro para você é mais do que um estilo de vida? Com certeza, né? É como a gente diz, ser Jipeiro está no sangue, está na alma. É aquela coisa que já vem, acho que vem de beso, pequenininho, sentou de um jipe e isso aí não apaga da memória nunca mais. Como vai ser a programação do evento? Bom, o evento foi um convite da Fiore Jipe, que nos convidou para comemorar não só o dia do Jipeiro, que é dia 4 do 4, antecipamos agora para o dia 2, mas também para comemorar a parceria entre a Fiore e o clube do Hangler. Que isso é muito importante, porque a gente termina aproximando o nosso público, que já é um consumidor de Hangler, já é um consumidor de jipe da concessionária da marca. Então isso é importantíssimo. A programação não vai ficar por aqui, fizemos café da manhã para os convidados e para os associados do clube. Tem um acarajézinho ali também, os jipes estão à exposição, então até o pessoal que vem visitar a loja, tanto da Fiat quanto da jipe, vai ter a oportunidade de conhecer os veículos equipados, conhecer de equipamento, conhecer de pneu diferenciado. Tem algumas informações sobre trilha, eu acho que vai ser bacana, o dia todo que estamos aí, eu acho que pelo menos até 2 da tarde a gente está aqui. Então, Urubu, como foi fundado o Freehold? Bom, é um grupo de amigos, né, já há 15 anos, esse ano o clube está fazendo 15 anos de fundado. Fazemos alguns passeios, algumas trilhas e resolvemos colocar isso no papel e fazer alguma coisa com mais organização e principalmente com mais segurança, para todo mundo que gosta de praticar o esporte. Mulheres também podem participar? Com certeza, temos muitas no clube, muitas jipeiras, né, e aquelas que não pilotam o jipe estão sempre acompanhando seus maridos, namorados, e realmente é uma grande família, um grande companheirismo entre nós. Como foi que surgiu o clube do Hangler? Bom, o clube do Hangler surgiu há 5 anos através da ideia de 3 amigos, que é o PHD, o apelido dele, o PHD, o Cara de Lata e o Rui, Goiabinha. Eles fizeram uma viagem para o sul do país e através dessa viagem todos os 3 foram de Hangler e surgiu a ideia de a partir dali se criar um clube. Antes dessa viagem existia também o Alexandre Garmin, que já tinha Hangler há muito tempo, acho que foi o primeiro proprietário de Hangler aqui de Salvador. E não já havia fomentando essa ideia, mas eles terminavam se juntando e há 5 anos criaram o clube, estamos aí tocando até hoje. E como é a sensação de passar por lugares tão complicados que um carro convencional não passaria? Aí é que está a grande adrenalina, acho que é a grande aventura, a brincadeira é essa. E às vezes a gente não passa também, aí entra o amigo, bota um guincho, já dá um apoio. O espírito da coisa está justamente nisso. A gente quer um motivo para ir para a lama, para se divertir, para ir para a terra, para ir para ambientes fora de estrada, justamente para se divertir. Pode passar, pode não passar, mas o importante é que a gente está ali agregando, está se divertindo, está unindo as famílias. Eu acho que aí o espírito da coisa é esse. Então, Urubu, tem algum jargão que todas de Pérez conhecem? Tem sim, nós acostumamos sempre a dizer que quando a gente volta de uma trilha, nós estamos bastante sujos por fora, mas muito limpinhos por dentro. Se você olhar o carro da gente, é um brinquedo, como dizem, só muda o tamanho, a gente vira menino novamente para brincar de carrinho. O Jeep é um brinquedo que a gente curte bastante. Agora estamos aqui com o Lucas Ferrari, o diretor da marca Jeep, que vai contar alguns detalhes do carro para a gente. Lucas, como foi pensado a segurança e a tecnologia do Jeep Renegade? Bom, o Jeep Renegade foi um carro elaborado a partir do princípio de que ele tem que ser um carro muito seguro. Ele foi eleito como um dos carros mais seguros do Brasil e todo o projeto dele foi elaborado em cima de segurança, de segurança passiva, de segurança ativa. Ele realmente é um carro que, em situações extremas, ele é montado para proteger o usuário. E aí E aí E aí E aí E aí